E fala aí pessoal, beleza? Everton Game 6, mais um vídeo aqui e dessa vez pessoal tamo aqui com mais um vídeo aqui da nossa série de Farm Simulator 2013 com os mods brasileiros E pessoal, logo atrás aqui de mim, desculpa é pelo barulhinha que tive que dar uma mexida aqui no headset E beleza, e logo atrás de mim pessoal tá a nossa nova colheitadeira que eu comprei em off Obviamente eu sofri porque eu tive que fazer empréstimo, eu fiz o empréstimo máximo Ainda tive que vender o nosso burger, que é o tratorzinho lá verde e amarelo E a nossa grade, grade não, o arador nosso que é aquele vermelhinho Mas bom, pelo menos aqui rendeu, ainda sobrou uns 42 mil, talvez eu comprei outro trator pra compensar o burger que foi vendido E nossa nova colheitadeira pessoal tá logo aqui E... Suspense, ali a primeira coisa ali é a plataforma, ó Ó Aqui tá a plataforma Ó Agora a colheitadeira Ó a sombra dela Ah vai, sem suspense vai E aqui está a nossa nova colheitadeira Oh yes Bom, bora subir aqui nela Bora dar partida Beleza Ok Tá com o freio de mão Ela tá ligada? Ok Eu espero que o som do jogo pessoal não esteja mais alto do que o meu som Porque eu tô tentando regular isso Pelo que eu tava percebendo no áudio, tava um pouco baixo E o jogo parece que tá aumentando o som Tá bom, bora levar isso aqui pra nossa fazenda Essa plataforma dela aqui é super flex Pessoal Vai ser muito top mesmo, pessoal Essa colheitadeira Eu não testei ela em colheita Então espero que não dê nenhum bug Porque senão eu vou estar ferrado Porque eu já comprei E né Pois é o que né pessoal Bugs acontecem É impossível se prevenir os bugs Opa, quase bati ali na surca Eu explico que o som da velha tá plantando Eu acho que É... não sei o que Legal Eu falo que o som da velha planta alguma coisa Eu falo que não sei o que Tá certo Mas o resto é de bom Essa colheitadeira Pessoal achei muito show mesmo Aquele manche dela ali Mexe, ó Isso é muito show mesmo Bom, bora levar essa colheitadeira aqui Pro localzinho dela Mas já tá bem Eita Bem bom aqui, pessoal Já dos mods, ó Então aqui com A única coisa que tá com mod, pessoal É a nossa carretinha ali Que eu já vou mostrar pra vocês Que eu comprei em off Que eu tive que tá usando Porque tava difícil de transportar É os... Os grãos, né Que até então já vendi todos Bora desligar aqui Aqui tá o nosso... Ford aqui, ó E aqui tá o nosso jirico Opa E eu acabei, pessoal Comprando essa carretinha Pra engatar nele aqui, ó Ficou bem top até Mas beleza Quer ver agora? Vamos comprar, pessoal Um trator novo Que eu acho que eu tava usando Ele no pulverizador Sim, vou comprar aqui Mais um trator aqui Opa Não, aqui Tá, esse class ainda Tá bem longe ainda Infelizmente, né, pessoal Mas beleza Tem um 42 mil Hum Eu posso comprar vários Vários não, né Pelo menos um massa Ok Eu acho que Compensa mais eu guardar Pra eu comprar esse New Holland É Realmente, pessoal Eu acho que eu vou guardar Porque compensa mais eu comprar Um New Holland Apesar que tem esse Só que eu deveria ter que Comprar esse negócio aqui Pra ficar mais bonito Senão vai ficar muito feio Deixa quieto Aqui as colheitadeiras Aqui não, não, não Não, não, não Não, não, não Tá, parei Ok Tá ali, tal Girei aqui Nossa, ali Que nem eu falei Pessoal, esse mod de money Aqui não liga, não É que um outro mapa Que eu uso e tal Acabo usando ele Mas aqui é impossível Ele me usar aqui Porque olha quantos Que ele dá de dinheiro 50 milhões E pra me tentar esconder isso Não é nada fácil Então É Não se preocupe Porque eu nunca vou Ele tá usando money sheet Ok Não vai ter nada Então Bora começar a plantar, né Beleza Bora ligar aqui Achei que eu posso plantar A cevada Será que Será que eu vou plantar Vou ver aqui na plantadeira Como que tá a situação Ok Camilho Trigo Acho que eu planto a cevada Realmente Bora ir plantar Uma cevadinha Pra mim Vocês viram aqui Que eu já não vou 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 Acho que é na velocidade De 2 kg Vai Deu chovo Não é processo Deu Vamos passando A liga das trilhas Muito rápido Então Pra fazer Deu Ficar Esse plantio Aqui Pessoal Não é processo Deu Botar Um Filizinho E Começando A colher Também Deu Não é processo Bem forte Até O Você vê que ele puxa Aqui de boa A planta dele Doble Pra ficar bem mais Show A bola Pra Ficar grande É A bola Minha Porque Lá E Espácio É Então Poder Deu Pequeno Não é processo Tanto Vai dar uma Pequena Mas É Eu juro Fox Deu Mas show-me, isso aqui sempre sempre foi o reflexo, e essa é a pesca piscina. Mas show-me aqui, eu tinha, quando a gente tem que ter a flor de sentar sujo, quando eu lavo aqui, mais esteja na cara de sujo, e mais bonita aqui. Não sei o que é, gente. Eu vou perguntar aqui, eu só tenho uma pergunta, porque, eu vou dizer, a planta dele é muito pequena, e ela ponte direta, então, você estava fazendo a perda de estante, se foi uma boa planta, se eu tenho uma boa planta com essa história Victoria. Eu não vou dizer que eu vou fazer também, vocês voldras, assim, quando eu retiências da suaagem Que engraçado Só que o rock rendeu bem até Como posso dizer Acho que rendeu uns 3 ou 4 girica Cheio Não me engano isso Acho que uns 2 ou mais Não sei Já no meio A gente vê aí Até cá A gente vê aqui no meio do sul Geralmente vai dar parte aqui Dependendo do tipo de influência Muito por meio A gente não tinha uma promoção E talvez não desse daqui Se quiser ver a gente já vai dar O final 13 Porque se tiver melhor A gente não se não vai mais adaptar A gente vai ter Especialmente que o planeta é caro E não rende muito Então A gente vai ter que vencer A gente vai ter que vencer Já tentou muito Essa marca de ser feio aqui Eita 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 Que Isso Mas Eita Eita Para trabalhar aqui Para parar de ampliação Para vir Estacionar aqui Para quem sabe Estaciona sim É... Muito fácil Para acontecer Agora tirar a duplagem Beleza, a gente já não precisa duplar Engata Se esse negócio aqui não engatar Eu vou ser obrigado a comprar um trator Ah, engatou Se não me engano é o KJ É, beleza Tamo abrindo aqui o pulverizador Mas pessoal, esse vídeo aqui vai terminando por aqui No próximo vídeo vai estar pulverizando Que vocês podem ver Tamo com o pulverizador aqui Já prontinho pra pulverizar E é isso mesmo pessoal O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês gostaram Não esqueçam de avaliar o vídeo aí pessoal Deixando seu like aí, se inscrevam no canal O caso não seja inscrito E ajude a divulgar o canal só para os seus amigos E lembrando aí o assunto do seu nome grande E tá bugado o YouTube Isso quer dizer Que Não manda nem pra 10% das pessoas que são inscritas Então Siga no Twitter E curta a página do Facebook Que vai estar logo aí na descrição São os dois primeiros Quer dizer Tem A playlist Da série que é a primeira E são Os próximos E que eu queria Falei aí da playlist Caso vocês estão vendo esse episódio Que eu vou expondo Dizendo vídeos anteriores Clique aí no primeiro link Que é na descrição Que é a playlist E é isso pessoal Não esquece de compartilhar o vídeo Para os seus amigos Nas redes sociais E é isso pessoal Falou Fui Tchau Fui